Então o horário aí são 11 horas e 55 minutos, semana da criança, dia 12 de outubro é dia das crianças e vai ter muitos acontecimentos rolando pela cidade. No dia 13 não se esqueça que tem o nosso, agora é festa kids, daqui a pouco eu vou trazer detalhes pra você. Mas o Suma Uma Shopping apresenta o Vem Ser Criança, um pocket show em comemoração ao dia das crianças. É domingo, dia 14, às 5 horas da tarde na Praça de Alimentação. Vem Ser Criança com as atrizes da novela Chiquititas, Gabriela Saraivá e Cíntia Cruz e os atores de Cúmplices de um Resgate, Lucas Moura e Júlia Simoura. Venha e traga toda a sua família para uma tarde de muita animação, música e dança. Realização Suma Uma Park Shopping com o apoio da TV em Tempo, porque a gente só apoia coisa legal. E no dia 13, dia 13 você tem um encontro com a gente lá no estacionamento do Shopping Felipe Dau, que acontece o Agora É Festa Kids, a partir das 5 horas da tarde. E todos esses atores da novela Cúmplices de um Resgate e Chiquititas estarão lá. E sabe o que é mais legal? Você pode visitar esses atores no Camarim. Vamos ver como é que vai ser a festa lá no estacionamento do Shopping Felipe Dau. E daqui a pouquinho eu vou te explicar como é que você vai fazer para participar dessa super promoção da TV em Tempo. 30 crianças serão escolhidas. Roda pra mim. O Dia das Crianças está chegando. E para comemorar essa data, a TV em Tempo e o SBT Amazonas estão trazendo Cris e Tati de Chiquititas. O Mari e Sabrina de Cúmplices de um Resgate. O Agora É Festa Kids vai acontecer no dia 13 de outubro, a partir das 17 horas, no estacionamento do Shopping Felipe Dau, ao lado do T4. Entrada liberada. Venha e traga a sua família. E olha, eu venho dizendo para você que para você poder participar, você vai ter que fazer um vídeo com o celular deitado, cantando, dançando, contando alguma das histórias dos quatro atores que estarão lá no Agora É Festa Kids. E tem muita gente mandando vídeos e a gente vai ver alguns deles. Nós vamos escolher 30 e a partir de hoje nós vamos mostrar 5 vídeos a cada dia e vamos trazer o resultado para você no fim da semana, sexta-feira, já que o evento é no sábado. Roda pra mim o primeiro vídeo aí. Vamos ver aqui. Vamos lá para o próximo vídeo? Esse é o Richard, esse é o Richard e tem mais um vídeo também que vai trazer para a gente, então vamos mostrar 5. Roda o próximo, 11h57. Olá, produção do In Tempo. Eu me chamo Hilary Barros, tenho 8 anos e gostaria de ser premiada para conhecer a Gabriela Saribá, que é a minha ídola preferida das Chiquititas. Hilary, coisa mais gostosa desse mundo, Hilary. Tá show, já tá participando, viu Hilary? Tem mais um vídeo, roda pra mim. Oi, galera. Meu nome é Débora, eu tenho 9 anos e eu quero conhecer vocês, Chiquititas. Eu assisto muito a sua novela. E tchau, tchau, beijinho. Ah, Débora, não é isso, diretor? Ela falou Débora. A Débora que botou o vestidinho das Chiquititas também, para poder compor o vídeo dela. E beijinho, eu quero conhecer vocês. Tem que botar um vídeo, coloca cantando, dançando, que fica muito legal. A Clara tem 12 anos e ela também mandou o vídeo. Colos escuros, viagens e roupas caras, quero a vida de uma super-star, morando um motorista e um guarda-costa. Eu sou a nova estrela que todos adoram. Muitos autógrafos eu vou ter que dar. Mas se não te aqui agora terão que se preocupar. Ninguém pode tirar. O desejo que eu tenho de brilhar. Oi, meu nome é a Clara, tenho 12 anos e eu sonho em conhecer os autores de Cúmplice de Regate e de Chiquitita. Valeu, Clara, eu adorei a filha da Clara, hein? Eu adorei, adorei, hein? Vamos ver o da Camille, de 11 anos. Roda, Camille. Oi, gente, meu nome é Camille, eu tenho 11 anos. E eu quero muito ganhar o sorteio do dia 13 de outubro. Eu quero conhecer muito a Cris e a Tati. Então hoje eu vou dançar a música do seguinte, do especial. Então vamos lá. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com os pés. Mexe, mexe, mexe a cabeça, dança comigo. E já mexe bem. Gente, eu quero muito ganhar o sorteio. E eu tô muito feliz porque ela vai montar aqui em Manaus. Então eu quero muito conhecer ela. Eu quero ser animada. Pronto, ganhou. O diretor tá dizendo aqui, viu? Muito show, obrigada. Não tem mais algum, diretor? Nem contei, perdi a conta aqui. Já foram as cinco? Já foram as cinco crianças? Foram, né? Já foram as cinco crianças? Eu perdi a conta aqui. Já foram, né? Então amanhã nós vamos mostrar mais cinco. Continuem mandando seus vídeos, tá? Até sexta-feira nós vamos dizer quais são os 30, as 30 crianças escolhidas pra poder ir conhecer os quatro atores da novela Cúmplices de Resgate e Chiquitita. Os quatro atores que estarão lá no Agora é Festa Kids. Obrigada pela participação de todo mundo. Muito obrigada às crianças que já mandaram, que já enviaram seus vídeos. Pode dançar, pode cantar. Quanto mais dançar, quanto mais cantar, fica mais divertido. Olha, gente, vamos lá trazer mais uma informação pra você aqui do outro lado. Que o Nilson Lima, do PSC e Amazonino Mendes, né? Vão pro segundo turno. E a Marquinhos e Pereira preparou um super vídeo contando toda a apuração, explicando o resumo da apuração, tanto na capital quanto no interior do estado. Bem cedo já tinha panfleto espalhado nas ruas. Muitos santinhos foram jogados ainda na madrugada. E os candidatos podem ser multados em até 15 mil reais. A Justiça Eleitoral do Amazonas registrou muitas ocorrências. Em uma delas, um servidor foi preso com 20 mil reais. No interior do estado, foi o prefeito do município de Nhamundá, que acabou detido por suspeita de compra de votos. Ele estava com material de campanha. Na capital, a Justiça Eleitoral registrou uma ocorrência nessa escola, no São Jorge. Por causa de um problema, nessa sessão, a 626, um número de um candidato a presidente foi pintado ao lado da cabine de votação. O número precisou ser coberto depois que eleitores reclamaram. Nessa escola, foi uma grávida que passou mal. Mas tudo não passou de alarme falso. E os dois, mãe e bebê, estão bem. A grávida está entre os dois milhões de eleitores que votaram no Amazonas. Pouco mais de um milhão no interior. Brancos e nulos somaram mais de 180 mil votos. E o percentual de abstenções ficou acima dos 19%. Anos anteriores, nunca foi assim essa votação, sempre foi rápida, mas nessa eleição está batendo recorde de demora. Na capital, os eleitores tiveram transporte gratuito. Em Manacapuru, pelo menos 80 indígenas foram às urnas. Muitas das vezes, a nossa população indígena, elas não estão sendo contempladas, porque o governo acha que os indígenas são um atraso para o país. Então, hoje nós votamos, hoje nós somos munícipe, e hoje nós temos uma arma na mão, que é o voto. Sete candidatos disputaram o cargo de governador. Wilson Lima, do PSC, teve quase 35% dos votos. E Amazonino Mendes, pouco mais de 32%. Doze horas e três minutos, o Márcio Azevedo também esteve ontem aqui, durante todo o dia, trazendo as informações das eleições, e a gente também confere o recado dele agora no VT. Roda pra mim. Os candidatos que tiveram esse santinho jogado nas ruas, vão ser indiciados por crime ambiental, e deverão arcar com os custos da limpeza pública. Eles também responderão por crimes eleitorais. O derramamento de santinhos é uma infração que tem uma dúplice repercussão. Tanto pode caracterizar propaganda irregular, passível de multa de 2 a 8 mil reais, como também pode caracterizar crime de boca de urna, que consiste em realizar propaganda no dia das eleições. Em todo o estado, foram presas 26 pessoas. Dos casos mais graves, foram de dois flagrantes feitos pela Polícia Federal. Em Quari, houve um TC por boca de urna e um outro auto flagrante por transporte de eleitores, que é proibido desde dois dias antes da eleição até o dia posterior à eleição. Durante toda a eleição, 40 urnas precisaram ser trocadas, menos de 1% dos equipamentos instalados. O TRE também divulgou o resultado das ações da Justiça Eleitoral antes das eleições. O tribunal aplicou R$ 460 mil em multas por propaganda irregular e ainda apurou 151 denúncias de notícias falsas, as fake news. Oficialmente, a campanha eleitoral de segundo turno começa nesta segunda-feira, mas os dois candidatos só vão poder levar suas propostas à população no rádio e na televisão a partir do próximo dia 12, sexta-feira, feriado nacional. E segundo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, este ano as urnas eleitorais não vão retornar para a capital como era de costume. Elas vão ser programadas para o segundo turno nos municípios onde já estão. Nós daqui, da nossa central de tecnologia, nós iremos habilitar os dois candidatos a governo e os dois candidatos para presidente que estão mais bem colocados para o segundo turno. Como todos sabem, a urna eletrônica não tem contato, Wi-Fi, nem intranet, nenhum sistema, nenhuma porta de entrada. Por isso que a urna eletrônica é inteiramente segura, muito protegida de qualquer ataque, porque, não tendo porta, não tem como a pessoa entrar. E esse foi o primeiro ano que a Secretaria de Administração Penitenciária resolveu não instalar urnas para que os presos votassem. O Márcio Azevedo também vai trazer outras informações para a gente. Roda para mim. A decisão foi porque dos quase 9 mil presos do Estado, apenas 60 estão aptos a votar. Essa é a primeira vez que isso acontece. Para o secretário de Administração Prisional é mais fácil justificar o voto dos detentos do que montar todo um esquema de segurança para colocar as urnas dentro das unidades prisionais. A CEAP explicou que a maioria dos detentos estão com o título cancelado e com penas transitada em julgada, o que retira o direito do preso de votar. 12 horas e 6 minutos, eu também concordo que tem que ser feito da melhor forma para que se garanta a segurança de todo mundo. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, teve também votação lá em Parintins, o maior colégio eleitoral do município, né? 100 mil habitantes têm em Parintins. E a gente vai trazer como é que foi a votação lá durante todo o dia. O Tadeu de Souza acompanhou e traz para a gente, direto do estúdio de Parintins. Tadeu. Alô, Márcia, alô, Parintinense, que acompanha o programa da comunidade em Manaus. Eleições 2018, clima de muita tranquilidade. Apenas um incidente, Márcia, aconteceu aqui em Parintins, na tela do agora. A votação do maior colégio eleitoral do interior do estado foi tranquila. Os eleitores começaram realmente a comparecer aos locais de votação depois do meio-dia. O único incidente registrado foi a apreensão de cheques que estavam sendo utilizados em pagamentos numa casa no centro da cidade. Nós adentramos a casa e verificamos de fato irregularidade, como existência de cheques, como material de campanha, uma existência de uma lista muito grande. Essas pessoas não conseguiram se explicar. E então nós fomos, reunimos esse documento, chamamos a Polícia Federal para poder diligenciar e verificar possível crime. Mas tudo isso é recolhido e sai da minha mão porque eu não tenho competência para analisar. Em Parintins, o candidato ao governo do estado que venceu o primeiro turno foi o Wilson Lima, com 16.253 votos. O segundo colocado foi Davi Almeida, com 13.862 votos. O atual governador Amazonino Mendes foi o terceiro colocado, com 11.942 votos. O quarto foi Omar Aziz, com 4.935 votos. Mas é uma tradição aqui, os parintinenses sempre votaram contra o atual governador Amazonino Mendes. A única eleição que o Amazonino ganhou aqui em Parintins foi a suplementar, porque todas as forças políticas estavam apoiando ele. E aí ele ganhou. Nesta agora, perdeu e perdeu feio. Agora, o que chamou a atenção é que o governo do estado, na tentativa de captar votos, fez asfaltamento em bairros, operação tapa-buraco, e o governador perdeu em todas as sessões da zona sul, que compreende os bairros, exatamente onde ele estava asfaltando, com a intenção de conseguir voto. Não conseguiu. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. É o que importa, Tadeu. Sabe qual é a boa notícia dessa história que você acabou de dizer pra gente? Que o eleitor está consciente. O eleitor não vota por benesses, ou por se fazer passar ao político por caridade. É serviço público. É um serviço que tem que ser prestado, independente do momento, se é eleição ou não. E qual é a outra boa notícia? O eleitor está votando por ideologia, e não porque está recebendo serviço público, ou recebendo qualquer tipo de favor. E isso é positivo. Nós só vamos aprender a votar, e vamos aprender a escolher os nossos representantes, representantes capazes e técnicos, quando nós votarmos por ideologia, e não por benesses. 12 horas e 9 minutos. A gente segue aqui o nosso programa da comunidade. Infelizmente, duas pessoas morreram, e uma ficou ferida em um acidente no Vivenda Verde, Zona Oeste de Manaus. O motorista perdeu o controle do veículo, capotou, acabou o carro. E a gente confere agora. Roda. Pelas imagens, é possível ver a velocidade e o momento em que o carro invade um terreno na Avenida Vivenda Verde. O acidente foi por volta das 11h10 da manhã de domingo. No veículo, haviam três pessoas. Magno Dias da Fonseca, que fez aniversário no sábado e chegou a completar 51 anos. Cláudio Souza Ferreira, de 43 anos. Com o capotamento, os dois morreram no local. O motorista cochilou, com excesso de velocidade, veio, adentrou, quebrou a coluna e chegou a óbito. Quase todos eles. O motorista foi identificado como Francinildo da Silva. Com a colisão, ele ficou preso nas ferragens, foi tirado pelos bombeiros, encaminhado a um pronto-socorro da cidade. Essa senhora mora na Avenida há mais de 30 anos. Ela viu tudo e ainda disse que o local é perigoso. O carro vinha quase voando, uma velocidade muito grande. Quando ele entrou aí. Aqui é perigoso? Demais. Demais, demais, demais. Isso é quase todo dia. Aqui passa carro. Esse ainda é carro pequeno. Passa é caçamba, porfiando uma com a outra. O caso é investigado para saber se o motorista estava sob consumo de bebida alcoólica e teria cochilado no volante. Pois é, é uma velocidade enorme. Ninguém sabe também se passou mal. Ele pode ter desmaiado e o pé às vezes pesa no acelerador, né? Você que tem do outro lado, são 12 horas e 11 minutos. Diretor, como é que é o nosso bolo? Tem um bolo aqui na minha lateral. Eu falo do bolo? O que é que tu diz para mim aí, diretor? Não, a gente vai seguir com notícia de polícia. Traz notícia de polícia, um homem morreu com uma estocada de chave de fenda. Não era um esperto de churrasco. Era uma chave de fenda no centro da capital. A May Chapiama foi quem acompanhou essas notícias e traz para a gente aqui no detalhe. May? Pois é, Márcia, o crime foi aqui na rua Guilherme Moreira, no centro da cidade. Era por volta de 11 horas da noite, quando a vítima, identificada apenas como Cicinho, estava aqui nesse local, quando outros homens teriam tentado roubar a sandália dele. Ele tentou tomar de volta. Foi quando um deles desferiu apenas uma estocada de chave de fendas, que atingiu o coração de Cicinho. Ele morreu aqui no local. Segundo informações de algumas pessoas que trabalham aqui na área, ele era lavador de carro, considerado tranquilo. Mas quando ele bebia ou quando usava drogas, ele ficava totalmente transtornado, querendo brigar com todo mundo. Policiais aqui da 24ª Cicom estiveram aqui no local, colhendo todas as informações. E eles acreditam que esse crime pode ter sido um latrocínio, já que essas pessoas teriam tentado roubar a sandália dele. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e segue sem identificação, já que a vítima não era aqui de Manaus e nem teria família aqui na cidade. Este é o segundo crime que acontece aqui na área central da cidade em menos de uma semana. Eu volto com você, Márcia. Amei, obrigada. Uma sandália que acabou com a vida desse homem. Uma sandália acabou com a vida desse homem. O que é isso? A gente precisa mudar, a gente precisa ser melhor. A gente precisa tentar respeitar a vida. Nós não estamos falando da sandália, nem da bolsa, nem da carteira, nem do celular. Nós estamos falando da falta de respeito que o ser humano, o indivíduo, começou a ter da vida. Falta de respeito. Ninguém mais quer respeitar ninguém, quer sair matando todo mundo. 12 e 13, eu vou pedir para separar a foto, por favor. Eu preciso mandar um beijo para a minha prima que está fazendo aniversário hoje. Mandei no grupo. Está todo mundo me ameaçando. A minha tia Elza está dizendo lá na casa dela, acabou de mandar uma mensagem dizendo que não vai me chamar para tomar café lá. Eu estou com um problema sério lá na minha família. Vamos lá arrumar essa foto, hein? 12 horas e 14 minutos. Nós temos um bolo da vovó Tereza para você que é telespectador do programa da comunidade. Quem? Tia, liga para cá agora que a senhora vai ganhar esse bolo, tia. Liga para cá, 3307-3950. Liga agora que a senhora vai ganhar esse bolo. Quero... Ah, não tem que participar. Desculpa, pensei que a gente ia conseguir uma benesse para ela. Não tem, não. Liga para cá, tia, para a senhora poder participar. Ah, para. Mas eu acho que a senhora não vai ganhar rápido. Liga para cá. 3307-3950 para você poder concorrer e levar um bolo. Porque eu sei que vocês não devem ter comprado bolo para pequena. Vocês estão querendo ganhar o bolo da vovó Tereza. 3307-3950. Não diga Lô. Diga bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Em três endereços. Estava esperando repita, tá, Ricardo? Três endereços. Tem no Parque 10, Parque das Laranjeiras e no Dom Pedro, tá? 12 horas e 15. Esse aqui é o bolo vulcão. É aquele que a gente parte e sai aquele monte de recheio assim, ó. Em cima da colher. Eu como só o recheio, porque eu adoro o recheio. Vem cá, Tiago. Comigo? Vem, Tiago. Eu quero... Atenção, preparem os celulares aí no Japim. Preparem os celulares aí no Japim. Atenção. Eu quero mandar um beijo para a pequena, minha parceira de viagem. Coloca na tela para mim, pequena, que está fazendo aniversário hoje, Nazarela Asmar. Mas ela é conhecida como pequena. Ela é minha cara. Todo mundo diz que ela é minha irmã, que a Tia Rosa teve um hack to break com meu pai. E aí, não. Mentira, não. Não mesmo. Mas ela tem o mesmo queixo que o meu. Não tem? Tem, não. Ela é mais bonita do que eu, estão dizendo aqui na redação. Ela é mais bonita do que eu, então eu não sou irmã dela. Ah, pequena, ansiosa. A gente está tentando muito que o dólar baixe para a gente viajar de novo. Mas ele não baixa. Se Deus quiser, ele vai baixar. Vai para dois reais e a gente vai conseguir viajar outra vez. Feliz aniversário. Muita alegria, muito amor, muita paz para você. E eu espero ser chamada para comer algum bolo, tá? Porque todo ano que eu faço festa, eu não me chamo. Mesmo assim, eu estou aqui, digna, te mandando um feliz aniversário, te desejando parabéns. Feliz aniversário, minha parceira de viagem. Dois reais e dólar. Se Deus quiser, dois, tá? Doze horas e dezesseis minutos. Vamos torcer para este dólar baixar. Doze horas e dezesseis minutos. Tem dica do professor, tem prova do Enem. Em dois domingos, em novembro. Fica ligado. E tem dica da Liga dos Aprovados com o Uninorte. Roda para mim. Liga dos Aprovados. Enem 2018. Dica do professor. Olá, pessoal. Eu sou Cleiton Rodrigues, professor de Sociologia. E a dica de hoje é com relação a qual é o papel da Sociologia como ciência. A Sociologia foi criada entre os séculos XVIII e XIX para tentar solucionar problemas sociais. A teoria mais famosa é a teoria de Karl Marx, a teoria marxista, que é explicada através do materialismo histórico, onde há a luta de classes em que operários e capitalistas lutam e isso dá uma ideia de realidade social. Então, os problemas criados dentro do sistema capitalista são, na verdade, resultados dessa luta de classes entre operários e os capitalistas. E não esqueça, passar no vestibular não é sorte. É resultado de muita dedicação e estudo. Oferecimento Uninorte. Conteúdo. As tem cursos e vestibulares. Apoio Livrarias Lira. Viu aí? Tem que estudar, viu, minha gente? Não adianta só ir lá, não. Tem que sentar e estudar mesmo. Dia 13, estudar, estudar muito. Dia 13 tem agora Kids lá no estacionamento, agora é festa Kids, lá no estacionamento do Shopping Felipe Dau. E você que tem do outro lado pode visitar o Camarim com os quatro atores. Dois atores da novela Chiquititas e dois atores da novela Cúmplice de um Resgate. Manda o vídeo deitadinho pra cá, cantando, dançando bem criativo e dizendo que você quer conhecê-los, que os 30 melhores vídeos visitarão o Camarim. As 30 pessoas dos vídeos visitarão o Camarim. Roda o VT pra mim. O Dia das Crianças está chegando. E para comemorar essa data, a TV em Tempo e o SBT Amazonas estão trazendo Crazy Tati de Chiquititas, o Mari Sabrina de Cúmplices de um Resgate, o Agora é Festa Kids. Vai acontecer no dia 13 de outubro, a partir das 17 horas, no estacionamento do Shopping Felipe Dau, ao lado do T4. Entrada liberada. Venha e traga a sua família. Lembrando você que está aí do outro lado, que esses cinco vídeos que nós mostramos aqui já são as escolhidas de hoje. Serão cinco escolhidas por cada dia, até sexta-feira. Então você que está aí do outro lado acompanhando o programa, vai mandando os vídeos. E olha, quem apareceu hoje aqui não está atendendo o telefone para a gente ligar e dizer e dar essa boa notícia. Richard, de 10 anos, também está mandando vídeos, mas o Richard também foi escolhido diretor. Nós já mandamos cinco. Ah, que foi o primeiro que apareceu aqui. Oh, meu Deus. Richard, você ganhou até no seu telefone. Roda pra mim aí. Richard, você já foi escolhida. A gente está ligando para o seu celular e você não está atendendo o telefone. Mãe do Richard, todo mundo atende aí. A Hilary também foi escolhida. Roda, Hilary. Olá, produção do In Tempo. Eu me chamo Hilary Barros, tenho oito anos e gostaria de ser premiada para conhecer a Gabriela Sarabá, que é a minha ídola preferida das chiquititas. Diretor, meu Deus do céu, o que é um pai, né? Hilary, você tem oito anos e você também foi escolhida. Eu estou dizendo para você que você tem oito anos, você não sabia, mas você tem. Mentira, ela é que falou. E tem também a Débora. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Débora. Oi, galera. Meu nome é Débora, eu tenho nove anos e eu quero conhecer você, chiquititas. Eu assisto muito a sua novela. E tchau, tchau, beijinho. Tchau, tchau, beijinho. E ela tem, inclusive, o vestidinho também das chiquititas. Vamos lá. Também levou e vai conhecer as atrizes, os atores lá no dia 13. Lá no Agora é Festa Kids. Tem mais um ganhador, roda pra mim. Colos escuros, viagens e roupas caras. Quero a vida de uma super-star. Morando um motorista e um guarda-costal. Eu sou a nova estrela que todos adoram. Muitos autógrafos eu vou ter que dar. Mas se não tinha que agora terão que se preocupar. Ninguém pode tirar o desejo que eu tenho de brilhar. Oi, meu nome é Clara, eu tenho 12 anos e eu sonho a conhecer os atores de cúmplices de o resgate e de chiquititas. Você ganhou, Clara, Clara, que tem 12 anos. Brinca, tem que aproveitar bem a juventude, a infância, porque a minha filha, depois que cresce, é só conta pra pagar. Vou logo te avisando, hein? E ela ganhou e também foi escolhida até do telefone. Por favor, meu bem. E agora é a Camille. Roda a Camille pra mim. Fala, Camille. Oi, gente. Meu nome é Camille, eu tenho 11 anos. E eu quero muito ganhar o sorteio do dia 13 de outubro, que eu quero conhecer muito a Cris e a Tati. Então hoje eu vou dançar a marinha do seguinte. Então vamos lá. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com os pés. Mexe, mexe, mexe a cabeça. Dança comigo. E já mexe bem. Gente, eu quero muito ganhar o sorteio e eu tô muito feliz, porque ela vai montar aqui em Manaus. Então eu quero muito feliz em ela, não quero ser animada. Tá bom, já ganhou. Vem aqui, dá uma olhada aí no WhatsApp, a gente tá te ligando, você não tá atendendo, mas vocês já foram escolhidos. Esses foram os primeiros cinco escolhidos do Agora é Festa Kids, que acontece no próximo dia 13 de outubro, lá no estacionamento do Shopping Felipe Down. Vamos mostrar cinco por dia e tem ainda 25 pessoas pra serem escolhidas. Então continua mandando o seu vídeo. Nós ainda não definimos todos os escolhidos, ok? Então continua mandando os seus vídeos, porque vai todo mundo participar até o último dia, até sexta-feira. São cinco por dia, ainda tem 25 pra ser escolhido. Doze horas e vinte e dois minutos. Vambora lá no Facebook. O pessoal que tá ligado com a gente no Facebook. Alô, todo mundo ligado com a gente no Facebook. Vem cá comigo que eu quero dar uma olhada em quem tá mandando oi. Tava todo mundo ligado comigo ontem aqui na apuração? Todo mundo ligado nas primeiras informações que a gente trazia lá do Tribunal Regional Eleitoral? Francineide Santos, eu quero saber se sim, respondam que sim, tá? Francineide Santos, obrigada pela audiência. Kelly Guimarães assistindo aqui do Coatiguaba. Lá do Ceará. Ah, desculpa. Brigida Batista morrendo de rir. De que que tá rindo, Brigida? É, Kelly Guimarães, Francisco Braga... Brigida, é, corrigi. Kelly Guimarães assistindo lá do Ceará. Francineide Santos. Oi, Francineide. Coraçõezinhos. Smiles com coraçõezinhos nos olhos pra você também. Rodolfo Costa. No interior, não sei. Não sei não. Está estranho. Rodolfo tá achando estranho o resultado das eleições no interior. Grace Dutra. Um beijo, Grace. Rodolfo gosta. O povo... Olha o Rodolfo dizendo. O povo não é besta, não. A gente sabe que não é, viu, Rodolfo? A gente sabe. Madalena Silva. Oi, Madalena. Edmar Monteiro, o Ed. O povo tá bem acordado agora. Tchau, Amazônia. Gostei desse agora aí, viu, Edmar? Itel Barreiros. Olha a velocidade do carro. O Itel tá comentando aqui... Segura um pouco pra mim o Facebook. O Itel tá comentando o acidente que nós trouxemos em que houve um capotamento, duas pessoas morreram e outra extremamente grave no hospital. É, Itel. Tá bem, bem, bem alta a velocidade mesmo. Ainda bem que não atingiu os outros carros. Tinha carros na via na hora do acidente, realmente. Disline Santos. Marcelado de Maia, excelente. Obrigada, Disline. Rodolfo Costa. O carro é uma arma. Ainda comentando sobre o acidente. Júlia Juliana Chagas. Olá, Júlia. Rose Arantes. Mandando um alô. Oi? Olha, tá pedindo um alô. Rose Arantes. Hum... Um beijo, peixinho, coração esposa pra você. Faz tempo que eu não mando um beijo, peixinho. Beijo, peixinho, coração esposa pra você, tá? Jefferson também dando oi. Ediniz Dini dando oi. Liliane Pantoja. Oi, Liliane. Diana Pereira. Oi, Diana. A Larissa tá dizendo. O povo tá cansado de sofrer. Estamos todos cansados de sofrer, viu, Larissa? Porque todos nós sofremos. Eu tô aqui no estado e a gente tá passando por tudo isso junto. Larissa Marques. Marques, Micaela Fernanda, dizendo, Márcia, te amo. Obrigada, Micaele. Obrigada pela audiência. Simone Silvas, manda um bom dia pra gente aqui do Salão Exuberante. Alô, todo mundo do Salão Exuberante, que tá ligado com a gente aí no salão de vocês. Um beijo. Rosiane, beijinho. Que Deus abençoe você. Eu e Letícia Maria assistindo. Rosiane, um beijo pra você. Obrigada, Letícia. Luz Miriam. Oi. E a Segrinde pedindo beijo pro Gil Cimar e pra Dalvanete. Beijo, Gil Cimar e Dalvanete. Beijo, peixinho, coração escórdio pra vocês. Marcelino Neto. Bom dia, quero ganhar esse bolo. Marcelino, pra ganhar esse bolo tem que ligar. 3307-3950. Liga que tem gente lá dentro recebendo as ligações. E na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô. Você vai dizer bolo pra vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro de Manaus, tá bom? Cadê mais? Marcelino dizendo que tá querendo ganhar. E você que tá ligado com a gente aqui no Facebook, não se esquece de curtir nossa página. Mandando mais beijos aqui, pedindo beijos também pra Tati e pro Cris. Gil Cimar a Derkiani. É Gil Cimar a Derkiani. Um beijo, viu, Gil Cimar a Derkiani. Quem manda é a Simbide Mayane. Olha, lembrando que vocês precisam curtir a página do Facebook, ir lá no YouTube, seguir, se inscrever no canal do Em Tempo no YouTube e clicar em notificação pra poder receber as notificações. Clara Oliveira, da Vila Amazonas. Alô pro pessoal Vila Amazonas. Alô pra todo mundo da Vila Amazonas. Um grande beijo pra todos vocês. Muito obrigada pela audiência. Vocês não sabem como cada um de vocês é extremamente importante pro nosso programa da comunidade. de cada um de vocês é imprescindível pro nosso agora, viu? Muito obrigada. É, aqui, peraí. Larissa Chaves. Oi, Larissa. Mandando oi aqui. Oi, Larissa. Alessandra Gomes. Márcia, sou a mãe da Camila. Estou mandando mensagem no WhatsApp. Meu celular é bloqueado pra ligação. Ah, da Camila que tá participando? Anota aí. Ligação. Manda, fala no privado. Vou manter contato com você. Você viu o... Cadê? O nome dela? Alessandra, a Camila não é a última, não. A última era a Clara, se eu não me engano. Manda no WhatsApp a mensagem pra gente retornar a ligação pra você, tá bom, Alessandra? O Elson Oliveira manda um alô pro zumbi. Vou mandar alô pro zumbi. Vou mandar beijo, peixinho, coração, esclótico, zumbi. Um beijo, peixinho, coração, esclótico, pra todo mundo que tá ligado com a gente com o zumbi. Hoje é aniversário da minha mãe, Madalena. A Micaele tá dizendo. Manda um beijo pra ela. Infeliz aniversário. Madalena, mãe da Micaele. Micaele, Madalena, mãe da Micaele. Beijo, peixinho, coração, esclótico. Feliz aniversário, muita alegria, muitos anos de vida, que seus sonhos todos se realizem e que você tenha filhos com muita saúde, que você tenha muita saúde e muita longevidade, tá bom? Quem mais que tá aqui? O Elson pedindo beijo pra Rafaela. Te amo, meu amor, olha, o Elson. Pode, viu? Pode fazer isso. Rafaela, o Elson te ama, Rafaela. Volta pra mim aqui. O Elson te ama, Rafaela. Tá? Vim com o recado. Tá dado o recado. O Elson te ama. Segrinde pedindo beijo pro David Derkian, que é irmão dela. Oi, Ana Dilsa. Olá. O Marcelino Neto dizendo, estamos arrecadando brinquedos. Se alguém quiser ajudar, entre em contato pelo 994-17-2223. Arrecadando brinquedos pro dia das crianças. Celeste Nadine, Márcia, amo você. Isso é uma pergunta, Celeste? Você tá me perguntando se você me ama? Eu agradeço se a resposta for sim, tá bom? Rosimeire Vindar, manda um oi pra Nicole. Oi, Nicole. Cadê? O Darling Cartacho. O Darling Cartacho também tá querendo ganhar o bolo. Tem que ligar, Darling. Tem que ligar pra cá. E pedindo beijos aí pra Rebeca e pra Ana Júlia. Ah. Ah, pra ganhar o bolo. Pra ganhar o bolo ou pra ir pro Agora Kids? Agora é festa Kids. Quem tá dizendo que eu quero ganhar o bolo, tô na torcida. Vamos lá manter essa torcida, viu? Manda um beijo pro Alvorada 2. O Rafael tá pedindo Alvorada 2. Um grande beijo pra todo mundo do Alvorada 2. A Isa Ferreira, manda um beijo pro meu irmão Berg. Um beijo, Berg. Grande beijo. Não sei, é Berg da UGT? Celeste Nadine Costa. É uma afirmação. Ela tá dizendo, obrigada, Celeste. Muito obrigada pela consideração, pelo atendimento, por gostar do programa e gostar de mim. Muito obrigada, viu? Beijo. A gente se esforça todos os dias pra agradar vocês, pra trazer o que há de melhor da notícia. E principalmente pra deixar um recado positivo nos corações de todos vocês. É por isso que tudo que a gente fala aqui, a gente tenta falar de forma positiva, otimista, alegre e sempre prezando pra que a gente melhore, pra que nós nos tornemos melhores como pessoas, como cidadãos, como seres humanos, tá? Esse é o nosso objetivo aqui. Débora Batista. Márcia, você tá linda. Obrigada, Débora. Carlos Valença. Manda um beijo pro meu filho, Kael, de um ano e quatro meses. Kael. Um beijo pro Kael. Celeste Nadine dizendo que ama, que me ama. Que obrigada, Celeste. O Darlene Cartacho também tá pedindo. Tô aqui, você mandou beijo pra Rebeca. Ah, mandei, cara. Vou mandar de novo pra você continuar pulando. Rebeca e Ana Júlia, que são as gatinhas, as filhas do Darlene Cartacho. Beijo, Rebeca. Beijo, Ana Júlia. Ana Júlia. Tem música até pra Ana Júlia, viu? Andresa, tá pedindo um beijo. Um beijo, Andresa. Silvana Souza, manda um beijo pro Jorge Teixeira. Jorge Teixeira. Um grande beijo pro Jorge Teixeira. Muito obrigada pela audiência no Jorge Teixeira. Luiz Marinho, alô. Edson Araújo. Cuca Cabeludo. Ah, mas rapaz, Edson. Edson, peraí. Falta de criatividade, hein, Edson? Edson, que falta de criatividade? Volta aqui pra mim, Edson. Edson, que coisa mais feia, Edson. Mas a gente continua te curtindo. Obrigada pela audiência, né? A gente curte aí você, tá? Um grande beijo pra Edson, que está mandando aqui do Doutorne em Pegadinha. Ainda bem que o Vão Nascimento precisa de espírito, né? Vamos lá, Sara Bragança vai perder os teus beijos, viu, Edson? Não tem mais beijo pra ti. Rafael Pinheiro. Minha mãe tá pulando de alegria assistindo seu programa. Programa top. Obrigada, Rafael. Obrigada, mãe do Rafael também. Sara Bragança. Oi, Márcia. Beijo pra você. Obrigada, Sara. Silvana, manda um beijo para o Caleb. Caleb. Um beijo, Caleb. Luciano Moll. Um beijo pra todos da cidade. Torres Tortas. Um beijo pra todo mundo. Beijo pra Luciano, tá? Márcia, manda um beijo pro Santo Antônio. Alô, Santo Antônio. Um grande beijo pra todo mundo ligado com a gente no Santo Antônio. Ah, olha a Marília. Gente, música romântica, Ricardo. Segura aí. Ricardo, música romântica, Ricardo. Peraí. Peraí, vamos lá. José. José. José, nesse momento de muita alegria e felicidade do nosso programa agora, a Marília Fontes faz a pergunta. Marília Fontes pergunta pra José no nosso Facebook. José, casa comigo? É a pergunta de Marília. José, estamos aguardando a resposta. Marília, se ele casar, avisa a gente pra gente ir, tá? Sidneya Santos, manda um abraço pro bairro da Compensa. Um beijo pra todo mundo da Compensa. Daiana, beijo pra você, Daiana, que tá pedindo beijo aqui. Tá pedindo, Marcia, manda um beijo pra mim. Daiana, um grande beijo pra você. Carlos Valença. Obrigada, Carlos. Tá dizendo aqui, linda? Obrigada, Carlos. Tensam os olhos. Juliana Saldanha. Obrigada, Marcia. Manda um beijo pro meu filho, Paulo Vitor. Paulo Vitor, do Campos Salles. Um grande beijo pro Paulo Vitor, do Campos Salles. Ei, Marcelo, tu não tá fazendo pauta, não, Marcelo? Pega ali, Marcelo, ali. Pega ali, ó. Ei, Marcelo, tá assistindo o Facebook. Olha pra cá! Olha pra cá! Assistindo o Facebook do Agora. Tá certo você. Você tá certo. Eu vou aí lhe dar um beijo. Você tá certo. Eu sei que beijar, beijar, você que beijar, beijar, você que beijar, beijar, você que tá certo, me assiste. Olha, aí eu vou pegar esse óculos aqui pra poder usar no programa, porque o Elias, pensa que ele trabalha assim, né? Ele não fala, ele tá falando com a gente e aí ele fica de fazer de conta que ele é uma pessoa assim, bem legal, assim, boa, assim. Mas ele não é... Vem cá, Pront, traz teu óculos de mosca. Vem cá, traz teu óculos. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, me dá só o óculos, me dá o óculos. Esse óculos, gente, ficou estranho em mim. Vamos lá, gente, ficou estranho em mim. Vamos voltar lá pro Facebook. Continua assistindo, hein, Marcelo? Não arrega não agora não, hein? Não arrega não. Não deita não. Verônica. Olha aí, gostou. Verônica, manda um beijo pro bairro do Mauazinho. Oi, Mauazinho. Tiago Marques. Manda um abraço pra minha família, família Marques. Família Marques, um grande beijo pra vocês. Quem mais tem a Celeste Nadine? Como fácil pra minha filha ganhar... Olha, peraí, vamos lá. Pergunta é a seguinte. A filha da Celeste tem um ano. Como é que a Celeste tem que fazer pra filha dela poder ganhar e visitar os atores mirins lá no nosso Agora é Festa Kids? Faz um vídeo, viu, Celeste? Pega o celular, coloca o celular deitado, faz um vídeo da tua filhinha dançando, cantando, do jeitinho dela, porque são os melhores vídeos, tá? E manda pro nosso WhatsApp, 99207-0090. A gente ainda tem 25 vídeos pra escolher. 25? Então, pode continuar mandando, tá? Mais um beijinho rapidinho pra Elisete, que tá pedindo beijos pra Elisete, a Isar Ferreira e a Celeste. Obrigada, gente. O Jean também tava aparecendo ali. Só que hoje é segunda-feira e hoje tem o nosso quadro na minha casa agora com o Emerson Santos. Ele foi lá pro barro Nossa Senhora de Fátima, não foi isso? Foi Nossa Senhora de Fátima, diretor? Pra onde que o Emerson Santos foi hoje com o quadro na minha casa agora? Agora eu não sei, mas eu vou chamar assim mesmo. Vem cá, Emerson... Hã? É. É! Vem cá, Emerson Santos. Traz pra mim as informações do Na Minha Casa Agora. Oi, Márcia. A história é a seguinte. Eu estou aqui na rua Saracuras, aqui no Fazendinha, porque hoje tem um quadro na minha casa agora. Começando a segunda-feira maravilhosamente bem. E deixei aqui na casa da telespectadora, pessoas que assistem o programa da comunidade, que participam também. E esta semana é uma semana muito especial que você sabe. Sabadão tem a festa da firma e eu vou entrando aqui. Tem cachorro não nessa casa? Deixa eu mostrar aqui, gente. Nós temos aqui... Que planta é? Aqui... O que que é isso? Olha só. Já tá dando aqui um fruto, né? E ali o que que é? Ali é? Qual é o teu nome? Dona Anne, tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. A senhora mora quanto tempo aqui? Quatro meses. Quatro meses. E aquela vizinha ali, qual é o nome dela? Duvido. Eu não sei. Qual é o seu nome? Hã? Dona Leida. Agora é o seguinte, vamos entrar aqui na sua casa aqui. Você mora com quem aqui? Moro eu, né? Só não moro com a senhora. Posso entrar? Pode. Então deixa eu entrar aqui nessa casa aqui. Não tem que estar falando, não, né? Ah, vamos. Tá certo. Cadê o povo dessa casa, hein? Cadê? Cadê o povo dessa casa, hein, gente? Agora olha só. Cheguei no momento maravilhoso, né? Vamos fazer o que nessa panela aqui? Vamos? Vamos estar fazendo leite. Tá fazendo leite? Mas o moço vai ser o que hoje? Peixe. Peixe faz o que? Fita, né? Temos pães aqui. Nós temos uma bananinha frita, né? Essa bananinha frita. Deixa eu ver se tá boa mesmo. Tá vendo? Hum, tá. Aqui tem uma tapioca. Gente, eu vou tomar café, viu? Isso tá maravilhoso. Eu e eu. Olha, eu e hoje... E hoje, gente, eu tô com o Chicão. Olha ali. Alô, eu vi o seu Chicão. Chicão que é grande, né? E eu tô com o Chicão aqui, né? Isso, Chicão? Chicão tá na área aqui também. E aí, nosso amigo ali, qual é o teu nome? Bruno. Bruno Fosseca? É o Bruno de Fosseca? Não, o Bruno de quê? Bruno de Santos. Bruno de Santos. Agora vem cá, gente. Seguinte, tem um patezinho aqui. Gulacha de motor. Essa aqui. Tem frutas também aqui. O que que tem aqui? Leite. Leite em pó. Gosto. Tem bolo. Rapaz, que maravilha, hein? Café reforçado, hein? É. Tem um queijo, tem um presunto. Aqui, ó. Vou comer aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nessa geladeira, essa aqui. Eu gosto de olhar a geladeira, gente. E esse suco... Fica esse suco aqui. Eu posso tomar? Pode. Olha só. Alô, Márcia. Suco de cupuaçu. É... Que são suco de... Viu de cupu, né, seu Chicão? É. Viu de cupu. É... O desafio da Márcia é que é fazer o viu de cupu. Aqui também. Vamos lá, gente. Aqui tem um baião de dois. Tá? Baião de dois de ontem, é? É. Com o almoço de ontem? Domingo. A janta. Nossa, aqui tem janta e o almoço. Aqui tem um peixe aqui também. Olha só o peixe aqui. Mostra aqui, Chicão. Tem um peixe aqui também. Isso foi calderada. Aí aqui tem bisteca, né, calabresa, enfim. Olha que bacana, mano. Vamos dar esquentar isso aqui tudo pra gente almoçar, viu? E o ovo, né? O ovo e o frito é bom, né? O ovo e o frito é maravilhoso. Minha querida, o seguinte, tô com água na boca, né? Essas coisas aqui, essas delícias aqui. Fazendo o seguinte contigo. Nós teremos nesse final de semana, no sabadão. Vixe, já falei. Nós teremos nesse final de semana uma festa. É uma festa maravilhosa, que é o Agora Festa Kids, com a participação aí de artistas do SBT, se apresentando, cantando. A entrada é gratuita, não vai ser pago a entrada. Atrações, muita música, diversão, muito momento bacana pra sua criança e pra toda a sua família. O que vai acontecer? O nosso Agora Festa Kids. O que dia vai acontecer? Dia 13 de outubro. Tem certeza? Absoluta. Será, mulher? Será, Ricardo? Será? Será mesmo? Tenho certeza. Ganhou! Ganhou aqui um prêmio aqui da nossa TV em tempo. Até o cara se assustou, olha o Fly aqui, ó. Olha o Fly ainda aí, ó. Fly aí, ó. Alô, Fly, cadê, Fly? Seguinte, quer mandar beijo pra quem? Pra minha mãe, pra o Japinha, a Jeza. Um abraço mesmo, amei-vindo, Japinha. E obrigado pelo prêmio. E pro... Ali, né, pro... Bruno. Pro Bruno e também pra sogra, né? Pra minha sogra, que tá muito vergonhosa. A minha sogra é ótima, como se ela fosse uma mãe pra mim, né? Olha! Tu sabe que nem gente que não fez esse pensamento, não, né? Mas eu tenho certeza que eu não fez esse pensamento. Olha que bacana. Qual o nome da sogra? Linda. Hã? Linda. Mentira, sério? Não, não é ela mesmo? Linda, linda de quê? Linda Vieira. Linda Vieira. Cadê essa sogra? Ela tá se arrumando, né? Ela tá tomando banho, né? Ai, a amostração, cara. Onde o ticão? Onde o ticão? Tá lá atrás, né? E você, mano? Quer mandar um abraço pra quem? Dois. Tem não, né? Tá certo. Gente, obrigado, tá bom? Obrigado, obrigado. Obrigado de verdade mesmo aí pela essa recepção aqui. E é o seguinte, eu vou voltar pra comer, amigo. Pode voltar umas vezes. Mais vezes, né? Eu espero. Tá certo, claro. Vou te contar comigo aqui. Eu vou encerrando o quadro da... Olha que bacana, gente. Olha essa vista aqui, ó. É legal ali. Ih, que bairro é aquele ali? Cadê o povo? Cadê o povo daqui? Qual é aquele bairro ali? Fazendinha também, né? Ali, ó. Aquele bairro lá. Fazendinha, Nossa Senhora de Fátima, é isso, né? Fazendinha e Alfredo. Ah, tá. Fazendinha e Alfredo. Olha só. Olha aí, que bacana, gente. Eu vou encerrando daqui da rua aqui. E, Márcia, é o seguinte, eu volto com mais prêmios no programa da comunidade, no quadro, na minha casa, agora. Agora tem um desafio pra você, Márcia. É o seguinte, as pessoas falam muito em cacimba, né? E eu gostaria de saber de você, Márcia, que é fina, rica, magra, né? Milionária. Seguinte, Márcia, você sabe o que é cacimba? Você já tomou água de cacimba? Contigo aí, Márcia. Duvido. Cacimba é um lugar no chão que enche de água, não é isso? Cacimba é um lugar no chão que enche de água, não é isso? Cacimba é um lugar que sim. Quando eu era pequenininha lá em Barbacena, lá em Goiânia, fizemos uma viagem de natividade para Goiânia, de carro, e no meio do caminho, estava todo mundo morrendo de cedo. E eu me lembro direitinho que minha mãe falou assim, moço, vamos arrumar água. Ele saiu catando um lugar para tomar água e achou uma cacimba. Não seca, não estava seco não, estava caindo água. Pois é, que fica brotando água, não é isso? É um olho d'água que fica, não é isso? Não seca, exatamente, não tem, está caindo, está saindo água o tempo todo de lá. Meu Deus do céu, gente, o outro está discutindo comigo que é um buraco que não se coloca água, que estava água lá da natureza, surgiu da natureza, estava lá água. Não é isso? Que pega água para tomar banho, pega água para beber, pega água, tudo isso. Tomei a água da cacimba. Mas daí dessa cacimba eu não beberia água, não. Daí dessa cacimba aí eu não beberia. Da cacimba que nós encontramos no meio da tira, se é um olho d'água, a água está limpa, não está vindo? Direto dos lençóis freáticos. A outra está dizendo aqui, nossa, que coisa chique. Vamos para o intervalo rapidinho, vamos para o intervalo rapidinho. Vem cá, vem cá comigo, vem, espera aí, vem cá comigo. Eu olhei agora, agora tinha um espírito ali atrás daquela câmera e não tem mais espírito naquela câmera. Você que tem do outro lado pode levar esse super bolo para casa. Fica ligado e liga para a gente, 3307-3950, daqui a pouco, depois do intervalo. Não sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não, daqui a pouco, depois do intervalo.